Hoje, cê vai ver como uma vela pode explodir. Aqui no manual a gente já explodiu várias coisas. Explodiu melancia, pó nervosinho, o ovo, hidrogênio e várias outras coisas. Chegou a hora de a gente usar a parafina de uma vela pra fazer uma explosão. Vamos começar picando a vela. Você já reparou que essa vela de sete dias tem outras velas dentro? Olha só. Já que meu método bruto não deu certo, vamos tentar um método mais Nutella aqui de cortar a parafina. O que eu vou fazer agora é simplesmente tocar fogo nessa parafina e jogar na água. Mas calma, calma, calma que isso não significa que cê pode fazer isso em casa, tá? Cê vai ver que isso aqui é bem mais complicado do que parece. Tem três coisas que vão me dar bastante trabalho. A primeira é que eu tenho que tá muito distante dessa parafina. Então eu vou construir uma panela com um cabo gigante aqui de mais ou menos uns três metros. E a segunda coisa é que eu tenho que me preparar muito bem pra de repente receber um espirro de parafina líquida super quente. No último caso a gente tem uma piscina aqui que pode resolver o nosso problema. A terceira coisa eu ia falar que são as câmeras. A gente precisa gravar isso em slow motion pra ficar legal porque fazendo a experiência não dá pra ver explodir direito. Só que não pode gravar na chuva senão a parafina vai explodir antes da hora. Como eu ia dizendo, a terceira dificuldade é preparar todo o aparato aqui pra gente fazer vários slow motions que essa cena tem que ser gravada de um jeito bacana. A gente vai trabalhar com uma câmera grande a 120 frames por segundo, uma pequenininha a 240 frames por segundo que vai na borda da piscina, uma menor também que faz 480 frames e uma outra que vai dentro da piscina. Ai, caiu ao contrário, amarvada. Eita, vamos lá. Isso. Além da câmera que vai gravar o que eu tô fazendo e um drone. Uma coisa que a gente não tava contando aqui, que atrapalhou um pouco, é que o parafuso que foi colocado pra segurar a nossa panelinha começou a queimar a madeira e soltar. A gente teve que consertar algumas vezes ao longo das explosões. Essa não foi brincadeira não, hein? Acho que temos, hein? Vamos dar uma olhadinha nessas imagens. Isso aqui tá muito louco. Mas pera, antes de eu mostrar a imagem pra vocês, vamos entender de onde surgiu esse fogo todo. Eu comecei a experiência derretendo a parafina e isso é muito fácil de fazer, porque a parafina tem um ponto de fusão muito baixo. Isso significa que um pouquinho de fogo ali ela já tá derretendo, na vela é fácil de ver isso. Então, em poucos segundos a gente já tinha uma sopa de parafina e em seguida eu toquei fogo nela. E isso se transformou numa vela gigante, parafina líquida pegando fogo. No momento em que a gente joga na água, a parafina vai tocar a água e fazer a água evaporar. E a água, quando passa do estado líquido pro estado gasoso, ela ocupa um volume muito maior. Mas muito, muito maior mesmo. Só pra vocês terem uma ideia, um litro de água líquida, quando é transformada em vapor a 100 graus Celsius, que é mais ou menos o nosso caso, vai ocupar um volume de 1.700 litros. Esse submarino tem mais ou menos uns 600 litros. Isso quer dizer que isso se transforma em 3 vezes isso. A expansão é bizarra e, é lógico, causa uma explosão. E o interessante é que bem em cima dessa explosão, a gente tem parafina líquida despencando ali. Você imagina o que vai acontecer com ela, né? Essa aqui é a água e essa aqui é a parafina que tá chegando. A parafina vai pulverizar, vai se transformar em gotículas muito pequenininhas. E é lógico que isso é ótimo pra ela pegar fogo, porque ela vai ter uma superfície de contato muito melhor com o ar. É muito mais fácil dela se misturar com o ar e o fogo já tá ali acontecendo. Então, nesse momento, todas essas gotículas de parafina vão pegar fogo ao mesmo tempo. E aquela bola de fogo que a gente vê é exatamente isso. É um efeito muito parecido com o que acontece dentro do motor do carro. Ali, o motor tem que injetar o combustível junto com o ar pra ele se misturar muito bem com o oxigênio ali e poder pegar fogo. E também é praticamente a mesma coisa que acontece naquela experiência em que a gente jogou água dentro de uma panela que tinha óleo pegando fogo. Isso é extremamente perigoso de fazer. Jamais faça em casa, porque vai acontecer... Depois você assiste o vídeo. Vamos ver a nossa explosão aqui. Rodou? Tá rodando tudo? A gente precisa muito fazer com mais parafina. A gente precisa. 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 Se inscreva no canal. Olha a meleca que está essa piscina. E aí, essas imagens valem uma inscrição no Manual do Mundo ou não valem? Agora sim você pode assistir aquele vídeo que a gente gravou no Corpo de Bombeiros, mostrando o que acontece se jogar água numa panela com óleo pegando fogo. Isso é extremamente perigoso de fazer, nunca faça nessa casa, e é bom que você assista o vídeo para ver o que acontece, e você ensine outras pessoas a tomarem cuidado com isso também.